Boa tarde pessoal, eu estou aqui povoado de queimada grande, eu vim aqui a pedido de populares que estão muito aperreados porque as pessoas que estão morrendo aqui em queimada grande não tem mais onde se enterrar aqui nesse cemitério aí o pessoal me procurou, meu amigo Bisunga e mais pessoas daqui de queimada grande para que o prefeito, com máxima providência, resolvesse esse negócio aqui porque já tem relato de pessoas que foram enterradas aqui, estão sendo enterradas na mesma cova que já tem os outros estão botando tudo numa cova só, já teve gente que até ficou atoloso dentro de caixão aqui porque não tem mais espaço no cemitério aqui a gente deixa um apelo para o prefeito, para que o prefeito, eu não sei de quem é essa propriedade aqui ao redor do cemitério, não sei de quem é essa propriedade mas que o prefeito desapropie, deposite o dinheiro na justiça faça esse muro, coloque um portão aqui nesse cemitério e resolve tudo isso prefeito, isso é uma coisa muito fácil de fazer não tem quebra cabeça, não tem nada, só o seu querer então a gente deixa esse apelo aqui para que o senhor faça isso para que as pessoas, para que as pessoas que têm os seus parentes aqui tenham onde enterrar o que morre, tenham onde enterrar porque aqui que está morrendo ele não tem mais onde botar então pedimos ao senhor aqui que em respeito das famílias de queimada grande o senhor zele pelo cemitério, zele pelos parentes das pessoas que estão aqui dentro a gente pede encarecidamente que o senhor resolva que isso aqui é muito fácil desapropriou, vai na justiça, deposita o dinheiro e faz esse muro e coloca o portão e está resolvido tudo então eu deixo aqui meu apelo em nome do pessoal de queimada grande aqui em nome do senhor Bizunga que pediu para a gente também vir aqui então deixo meu apelo aqui e o que o senhor resolve isso aqui prefeito, isso aqui é uma coisa muito fácil que as pessoas quando morrem um parente eles têm pelo menos a dignidade de ter onde enterrar fica aqui meu abraço e esse apelo para que o senhor resolva isso aqui prefeito, muito obrigado prefeito, muito obrigado